Embora o sentido de justiça seja percebido universalmente, diferenças políticas e culturais fazem com que existam vários modelos quando se trata da sua aplicação. O senhor mesmo falou que cada país tem o seu próprio caminho. O que vai diferenciar o padrão do Brasil em relação aos outros países, como a Argentina, Chile ou até mesmo a Colômbia? Então vejam, a Argentina e o Chile, dentro dos nossos estudos, são dois exemplos muito claros sobre países que avançaram no sentido da punição de quem cometeu violações pelos direitos humanos durante o período dictatorial. Agentes do Estado foram condenados lá. Obviamente, se você pegar o exemplo chileno, por exemplo, a primeira comissão da verdade lá não tinha esse efeito mesmo, mas, sobretudo, esse viés punitivo, estava parecido com o que acontecia no Brasil da busca da verdade, da repulsão da memória, etc. Isso posteriormente tem a ver com o próprio processo político chileno, no avanço da democracia chileno, teve uma situação muito específica que impactou profundamente a justiça transição chilena, que foi a prisão de Pinochet quando ele estava na Inglaterra, em Londres, no tratamento de saúde, acho que em 1998. Esse um juiz espanhol pediu sua prisão. Isso obviamente, na volta dele para o Chile, acabou tendo repercussões no sentido de aprofundar a questão política. Inclusive, você tem que imaginar que prisões foram construídas especialmente para receber agentes do Estado, militares sobretudo, principalmente militares, alguns de autopatentes, que haviam participado da repressão, dos assassinatos, desaparecimentos, etc. Inclusive, o maior deles, o maior deles era o Pinochet, o que era do Pinochet, mas depois do Pinochet, o que era do Pinochet, o que era do Pinochet, o general chamado Manuel Contreras, esse que era a jeitadinha, a polícia política chilena, mas era ligada ao exército também que fazia questão de informação. O Manuel Contreras morreu preso. Se fosse que o Brasil, obviamente, teria morrido solto, teria morrido impundo, como tantos outros já morreram. Se você pegar o caso específico brasileiro, o fato de não haver comissão está muito relacionado com o modelo de transição que foi perpetuado aqui. Quer dizer, a transição para a democracia no Brasil, isso começa ainda com o governo de militares, com o governo de militares, que aí, como lema, dá abertura, isso aumenta, gradual e segura. E aqui, no final das contas, se completou nesses moldes, segura, sobretudo, para os militares. Isso, então, nessa transição, nesse momento de transição que é reunido, sobretudo, a linha política da, então, ditadura militar. Isso com o setor, não com o setor de oposição, sobretudo com os setores mais moderados da oposição, esse acordo, um dos princípios que lhe manteve, que afiançou esse acordo, foi justamente a ideia de não só conservar alguns prerrogativos militares durante o período democrático, mas, sobretudo, garantir a impunidade, garantir que esses militares não seriam julgados. E aí, lembrando que, em 83, na Argentina, você chega do Raul Afonso, que é o presidente, primeiro presidente civil, depois da ditadura, e ele já conversa de cara com o tribunal de julgamento, e aí ele prende não apenas os militares envolvidos na ditadura argentina, mas também alguns guerreiros que haviam cometido crimes, aqueles políticos, obviamente, mas que são cometidos crimes na pera impetatorial. era esse o modelo que os militares brasileiros não queriam. De alguma maneira, afiançaram isso como condição para a retomada democrática. O ponto máximo desse acordo, e é o primeiro ponto, é justamente a lei da anistia de 1979, que garantiu que seriam anistiados, não apenas quem havia cometido crimes políticos, durante a ditadura, mas também os chamados crimes colegas. E essa fórmula de crimes conexos assegurou justamente a impunidade militar, e não foi alterada após a chegada à democracia. Após a chegada à democracia no Brasil, nós tivemos um sério de avanço em matéria de justiça e transição, mas sobretudo que diz respeito ao reconhecimento do Estado, e aí mais ou menos um passo a passo, o reconhecimento do Estado de que havia cometido violações dos crimes humanos, e de que havia desaparecidos políticos. Porque imagina a situação. Um desaparecido político, não é um desaparecido político, é um desaparecido, em tese, ele não está morto, ele pode estar vivo. Então, isso gera problemas, inclusive, e herança, problemas sucessórios, problemas para famílias, seus descendentes, filhos, esposas, comprarem, venderem imóveis, retirarem pensões, etc. Então, na vida que o Estado reconhece essas vítimas, isso, quer dizer, já sai ali aquele atestado de óculos, não é mesmo, sem ter no corpo, então há a possibilidade de, para as famílias, pelo menos em termos civis, já conseguir avançar essa questão sucessória. Além, obviamente, do próprio reconhecimento em si, eu diria que já é um avanço. Posteriormente, além da questão do reconhecimento, você tem no Brasil a política de reparação, e aí as indenizações que se foram dadas. Não só as famílias dos desaparecidos, mas também a outras vítimas. E aí, finalmente, eu acho que nós temos a Comissão Nacional da Verdade, e as que se seguem, que é, no final das contas, a criação da Comissão Nacional da Verdade, acabou ensejando um movimento em todo o país em busca da verdade. Então, não só nos Estados, vários Estados, inclusive, aqui na Paraíba, criaram as suas comissões, específicas, algumas prefeituras, como a de João Pessoa, do qual eu faço parte. Na verdade, a Comissão Municipal da Verdade, que eu faço parte, foi criada pela Prefeitura de João Pessoa, foi criada por lei municipal, que aí, a lei, dizia que a prefeitura iria instalar. É diferente, inclusive, da Comissão Estadual, que foi criada pelo decreto do governador. E também, outra coisa que é muito importante, as próprias sociedades civis, começou a criar suas próprias comissões, com os sindicatos, universidades, alguns resultados muito interessantes com respeito às suas comissões da verdade. Mas, um detalhe que merece ser lembrado, o Brasil só instala a Comissão Nacional da Verdade após ser condenado na OEA. Isso com relação aos desaparecidos da Guerrilla do Araguai. É isso. E aí, um ponto, que eu diria muito negativo, que ocorreu antes ainda, talvez pouco antes, dessa condenação, foi o fato que o STF, o STF brasileiro, imperino democrático, ter dito que a lei existia, mas tinha validade mesmo, do carinho democrático. Ou seja, e aí sim, muito ao contrário do que aconteceu na Argentina e no China, aqui o próprio STF disse que a lei da misturinha varia, mesmo após a democracia, mesmo após a séria de reformas das instituições que nós tivemos. Isso, de fato, para mim, é um retrocesso. Então, o Brasil não avançou nada que desrespeito a esse elemento que poderia ser a justiça de transmissão, não é da a questão da punição de quem cometeu violação de princípios humanos. Hoje, está praticamente impossível continuar essa punição, até por uma questão já racional. Boa parte das pessoas que cometeram esses crimes durante a ditadura morreram, e o próximo morreram. se bem que no ano passado, no retrasado do Célia, tinha notícias de condenação de criminosos nazistas lá na manhã, já com quase 100 anos. Mas, obviamente, que isso é uma exceção. Então, aqui no Brasil, a gente tem hoje essa dificuldade muito objetiva, que para mim é um problema, para mim é um processo. É tão sério, porque no caso, você não punir essas violações, essas violações de direitos humanos ocorridas no período ditatorial, lega para a democracia, eu diria, que uma cultura de impunidade muito associada, eu diria, hoje, à violência policial que acontece, isso ainda, em todo canto, em todo momento do país. Só que agora, muitas vezes, não é associada necessariamente a crimes políticos, como foi na ditadura. Mas há, como a gente vê, essa violência que extermina sobretudo jovens, negros, pobres, nas classes perigosas, se diz assim, no Brasil. Se bem que o momento atualmente que nós estamos vivendo, isso que acabou de ser perpetrado no novo volto de Estado, agora de confeição parlamentar, a gente tem assistido a escalária de repressão, sobretudo em alguns Estados, como São Paulo, a repressão policial dos movimentos em um nível de proporção justificável. Um nível de uso de força injustificável. não é mais e com essa cultura de impunidade que existe, no Brasil, eu diria que as polícias, sobretudo as polícias militares, isso é sempre a vontade para continuar para a Câmara. Até o STF diz que a lei da ministria é válida para a democracia.